Pai Elson, antes de a gente fazer a nossa propaganda, eu tinha falado que o senhor ia pedir para o senhor comentar qual foi o ponto que o senhor escreveu que mais te marcou na sua vida e se você puder dar uma palhinha dele e cantar ele para a gente. Então, eu estava na porta da minha casa e tive uma gira maravilhosa e a gira correu mesmo num momento muito gostoso, domingo à tarde e quando terminou, estava todo mundo de bom humor, aí eu olhei para cima e falei, gente, dá uma olhadinha para cima, todo mundo. Aí eu peguei e falei para eles, vocês estão vendo? Não, o quê? Falei, olha lá as criancinhas, aí nego olhava, estão vendo? Não, olha lá, as criancinhas estão jogando flores. Tá caindo flor, tá caindo flor, tá caindo flor, tá caindo flor, cai do céu, cai na terra, ô meu Deus, tá caindo flor. Cai do céu, cai na terra, ô meu Deus, tá caindo flor. Essa foi aqui. Palmas aí, o pessoal do chat vai mandando palmas também. Pessoal do chat que não manda palmas, infelizmente, vai falecer até o Natal. Essa foi a que mais, na sua trajetória aí, que o Nacho marcou. Nossa, é gozado que em tudo quanto é terreiro, de umbanda, todo mundo no final, canta esse pedacinho. Todo mundo, em todo lugar, não só aqui, mas também lá na Europa, todo lugar do Brasil. Caraca. Você não sabia? Fazer nem melhor. Eu contei só esse pedacinho pra dizer que vocês sabiam. Não, a gente não... A gente é descobridor. Ah, entendi. Mas pode acreditar, muita gente vai dizer, anda, meu terreiro canta. É, o pessoal pode comentar aí, mano. É só, comenta no chat. Quem não... Quem... Comenta aí, pô. Comenta aí, comenta aí. É isso aí. Comenta aí, 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 comenta aí. E aí